Olá galera beleza G7 games tô aqui na lojinha aqui no centro na João Gonçalves galera que loja top vários itens diferenciado vou tá mostrando para vocês aqui na loja beleza os gente que tem é muita coisa a gente eu fiquei impressionado é muita coisa é bom demais beleza vamos aí rapaziada para caçada de quem é galera estamos aqui ó o tanto de DVD DVD a vontade ó tem canal também no YouTube se inscreve lá moçada Mauro Guapo Mauro Guapo DJ dos anos 80 e 90 só no vinil em Cuiabá Mato Grosso aí sim hein valeu moçada valeu rapaziada vai estar na descrição do meu vídeo hein aleluia irmão é nóis vamos juntos olha aqui olha aqui ó esse é relique aí Macaco Samurai disco mais vendido de toda a história mundial até hoje Michael Jackson Thriller quem tem um desse aí meu amigo Macaco Samurai ele tem um desse aí ele adora o Michael Jackson olha disco mais vendido em toda a história mundial ó caraca que bacana meu top demais hein eu tô mostrando aqui ó para as galera que o suzinho tem que tem né aí não a gente tem mais aqui ó que é antigo hein tô escolhendo umas coisinha para comprar para levar para Cuiabá aí sim direto de Cuiabá aqui para Guarulhos só sucesso beleza amigo bom caraca olha galera que bacana meu bacana demais nunca vi isso cara que legal hein aqui ó vários itens CD CD as TVzinha retrô aqui na João Gonçalves galera aqui na João Gonçalves número 306 pode vir aqui ó para comprar um zinho tem DVD tá tendo tem até uns games também rapaziada olha que louco legal demais né legal demais tá mostrando a loja olha muita coisa tô impressionado disco para quem gosta ó viu viu vários estilos de disco porra bacana aqui tem um em cima legal tá bom aí sim show show da música aqui a loja amigo já volta aí porra legal olha é muita coisa galera e de autorização aqui da loja eles autorizaram aqui o G7 tá gravando beleza ó e aqui tá tendo também galera é várias revistas é tem muita coisa não é ó tá tendo também as revistas não é legal bacana vários itens ó das antigas para quem gosta né é bacana demais é muito louco é muito louco mesmo e aí galera vou mostrar para mostrar para vocês aqui também ó tá tendo aqui até uns brinquedos aí ó para quem gosta dos carrinhos muito louco muito top aí agradecer também ó o parceiro aí que fortaleceu aí ajudou para mim tá gravando aí na loja batata legal aí ó os game lá em cima hein na caixa na caixa hein rapaziada game film film glacier tá fazendo ali ó o chega vamos ver se falta melhor a câmera deixa bem não alto ali ó tudo na caixa ó tá tendo também infinite mundo de diversões ali ó acho que aquele蜘蛛 na caixa também o ó ó o Guitarra. Legal, meu. Então, ó. Tem umas fitazinhas aqui, ó. Super Nintendo. Paralela. Tá vendo? Ó. Fitazinha paralela. É Harry Potter. Negócio dele é Harry Potter. Livro tem de montão. Tem de montão, rapaziada. Tá tendo até uns controles aqui, ó. Controlezinho. Controle bacana. De Playstation. Quantos que tá esse controle aqui, amigo? Trinta reais o controle? Controle trinta reais, ó. Dois controlezinhos bacana. Muita coisa, galera, ó. Meu, que loja impressionante. Vários DVD. Vários DVD. Os bonequinhos, ó. Ó, do Max Steel. Tá vindo muita coisa, galera. Muita coisa, mano. Puta, a loja é bacana. CD. Música. É aqui na João Gonçalves, no centro. Beleza, rapaziada? Tá vindo aqui. Olha, que louco, ó. Tem vários, tem uns brinquedinhos também, ó. Na caixa. É isso aí, ó. Puta, muita coisa bacana. Livro tá tendo. Quem vende livro, eu tô aí. Concentrado aí, né, amigo? A leitura. Aí é a vida, hein. Pô, legal. Aqui no centro, aqui, ó. Puta, é muita coisa de atividade, galera. Olha que loja top. Que loja top, mano. Vamos aqui, ó. Na frente aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. Beleza, ó. Ó. Cozequinha. Loja muito louca, rapaziada. Ó. De vida, a filma da Mônica tá tendo. Ó, tem um filmezinho. Legal, ó. Disco, pra quem gosta. Disco tá tendo também, hein. Pô, muito louco, meu. Muito louco mesmo, meu. E agradecer aí, ó. Os parceiros pela força, né. Ó, o controlezinho. Controlezinho da, ó, mano. Nunca vi, é o controle da Hot Wheels. É da Hot Wheels, ó. Puta, bacana. E é isso aí, galera. Essa aqui é a lojinha aqui, ó. O Dragon Ball, ó. Ó o bonequinho Dragon Ball. Tá ali no Capitão América. Tá legal, pô. A loja aqui. Nunca vi isso, mano. Nunca vi isso. Loja top demais, né. É isso aí, ó. Ó, tem a parte de cima, a parte de baixo. Agradecer o Batata, né, que deixou aí, né. É você, amigo? Fica à vontade, irmão. Obrigado. Aí, ó, o Batata autorizou aí, tá gravando. Pode ficar sossegado. Beleza? Aqui tá em casa. E nós, João Gonçalves, né. Qual o nome da loja, Batata, aqui? É, a Caverna de Disco de Vinil. O Cebo do Batata. O Cebo do Batata. Legal, hein. Muito obrigado. Só tenho que agradecer. Tamo junto, tamo junto sempre. Beleza? Vou colocar aí pros meus inscritos. Vem aqui no centro, hein. Procurar aqui, ó. Tamo junto sempre, irmão. Muito obrigado, hein, amigo. Valeu, Batata. Valeu. Valeu. Pô, legal, meu. Olha que legal. Isso que é bacana, né, galera. Autorizou o G7 vir aqui. Vai tá gravando. Legal demais, meu. Legal demais. Beleza, rapaziada? Muita coisa. Muita coisa mesmo. Ó. Gibi da década de 48, Gibi. Da década de 48? É, esse daí. Olha. 55, mais ou menos. Nossa. Gibi da Ibal. Ah. Nunca ouvi falar. É. Porque eu sou de 90. Gibi da Ibal. Esse é raro. É raro, né? Todos esses daqui também é coisa rara. Caramba, meu. Você dá uma olhada ali na parede de Ibal, que é ali do lado de lá. Do lado de lá? Não. Não, é não por aí. Por aqui, ó. Por aqui? Vamos lá. Tô indo lá agora. Pra ver. Caraca, a loja aqui é muito top, mano. Muito top mesmo, ó. Porra, bacana. Olha. Se você quiser, você entra por lá. Se você quiser, você entra por lá. Se você quiser, você entra por aí. Certo. Deixa eu dar uma olhada. Olha. Tem. Tem um monte de disco assim. É eu lá em casa, antigo. Que era da minha afinada avó. Tem um monte de disco lá. Traz pra cá. Eu vou trazer pra você, né? Não vou mentir. Tem muita vontade, Elv. Olha. Que top. Olha, do Elvis, né? Muita raridade, hein? Elvis Presse, hein? Caraca, raridade top, galera. Olha o tanto de disco, ó. Olha o do Metallica. Só que curtiu o rock. Né? Olha. É muita coisa. Tá vendo? Bacana demais, galera. Nossa, que louco. Louco demais, mano. Ó. Iron Maiden. De rock top 10, hein? Ó. Revista antiga de rock, ó. Imagina a data dessas revistas. Caraca, né? Mix, música e equipamentos. Olha. Muita coisa, galera. Aqui é só de rock, ó. Ó. Banda, grupos e rock. Rock nacional. Né? Metal. Você é louco, mano? Rock cantores. Muito top, mano. É louco. Quem gosta de rock estão aqui, hein? Não vou mentir. Chamando rock. Puta, top demais. Olha que lindo, mano. É isso aí, galera. Vem aqui no centro aqui. Vocês vão encontrar só raridade. Beleza? Metal, hein? Tá, que legal. Top, top, mano. Um monte de parabéns aí pela loja. Não, amigo. Aí quem quiser arrumar, né? Uns alicates tá aí, né? Só afiar, né, não, meu? É, mano. Dá um abraço aí, ó. Pro G7 aí, da hora. Olha que legal, mano. Tem um pouco de tudo aqui. Tem um pouco de tudo, né? Pô. Tô impressionado com essa loja. Nunca vi isso, amigo. Muito legal. Muito legal, mano. Ó. Pra dar uns moves. Levar um desse aí pra me treinar. Vai que eu viro um rock mal boa. Sim. Aí sim, ó. Meu, ó. Muito louco. É da hora você ver umas lojas assim, né? Você fica impressionado de tanta coisa antiga. É muita coisa antiga. Ó o banquinho, que legal. Muita é bacana. É muita coisa bacana. Caraca, olha. Com raridade. É isso aí, galera. Vamos continuar a caçada aqui que não pode parar. Vou tá vendo umas coisas aqui que é muito grande, né? A loja. E é isso aí, beleza? E vai estar o endereço na descrição do canal. Se quiser vir aqui no centro, aqui na João Gonçalves, vai estar encontrando essa loja. Pra quem gosta de livro, CDs, né? Vai ser... Vocês vão encontrar aqui direto. Vários CDzinhos top. Bacana. Beleza, rapaziada? Beijo. 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 E aí, ó. Aqui. Deixa eu voltar gravando na loja dele lá, ó. Tem muita revistinha dessas pra quem curte, beleza? São as revistinhas da Marvel. Eu curtei pra caramba de super-heróis. Ó. Que revista top, né? Aí eu peguei essas revistinhas aqui com ele, ó. Depois eu vou estar lendo Essa história Uma aranha Peguei essa daqui do Homem de ferro Dois contra um Aí sim Vai ser bom também Top demais Homem de ferro E peguei essa daqui Também Do demonidor Top hein galera Ó Peguei a do demonidor Bacana Ó A gente tinha Legal hein Olha que top O cisseiro Parece uma aranha Né O venon Olha que legal Bacana demais Muito top Ó Demonidor Peguei essa revistinha também Capitão América Tá vendo É isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Obrigado aí 600 inscritos aí do canal Só agradeço Tamo junto Chama 17 game Gostei demais hein Aí Lá nós jogamos um salve Beleza galera 206 aí A lojinha bacana Top Tamo junto Abraço Tchau 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 Tchau